TV Artilheiro Masinho, a Fais Lopes começou com tudo pra vocês, né? Primeiro adversário veio o Ceará, agora já vem o Fortaleza Não sei se você assistiu ao jogo entre Fortaleza e Floresta Mas o que vocês já entenderam desse adversário durante essa semana? A gente sabe que tanto o Ceará como o Fortaleza não está vindo com a equipe principal A gente sabe que também não é fácil, essa equipe que vem lá de baixo Sempre quer mostrar resultado E a gente está nos preparando aí com o professor Vendo aí o que ele passa pra gente da equipe do Fortaleza Pra se Deus quiser a gente sair com resultado positivo de lá O que vocês imaginam? Na verdade eu acho que dá até pra ver pelo que foi o jogo contra o Floresta Do Clodoal, todas essas pombas em torno do jogador Por esse retorno dele ao Fortaleza Por na estreia, ele já teve um gol? Pois é, a gente sabe, a gente conhece o Clodoal É um jogador excelente Mesmo tendo a idade dele já um pouco avançada Mas é um jogador que a gente não pode dar vacilo com ele ali na frente É bem conhecido ele É ligar ali os zagueiros pra não dar vacilo Pra ele não fazer gol contra a gente E a gente fazer contra eles Seria uma marcação cerrada então em cima do Clodoal? É quase isso mesmo A gente tem que marcar perto Não dar vacilo pra ele porque a gente sabe que ele broca mesmo E espero que ele broca nesse dia aí Azinho, na estreia, o monte de campeão era do Ceará no PV Mas a maior parte da torcida compareceu contra o Ferroviário A expectativa pro jogo contra o Fortaleza também Que a torcida do Ferroviário compareça Qual a importância do torcedor nessa nova competição contra o Ferroviário Que vale o gol pro Brasil todo ano que vem? É verdade, né? A gente viu lá que a torcida apareceu E espero que apareça agora nesse jogo aí Contra o Fortaleza É bom demais a gente contar com a torcida Ajuda bastante ali A torcida gritando Principalmente quando grita o nome de qualquer um ali de dentro A gente parece que dá mais força Espero que elas compareçam E a gente saiba com o resultado positivo lá dentro Pelo que você percebeu desse primeiro jogo da Faz-Lobos Você acha que o Ferroviário tem uma vantagem Diante dos outros times Por estar mais entrosado Porque a equipe já vinha jogando junta Porque a base da Série D continuou Vocês acham que isso é uma vantagem pra vocês? Pra vocês pelo que vocês perceberam aí dessa estrela? Eu creio que sim Porque a gente já vem de uma Série D aí Já o 90% do grupo junto Se saiu foi duas, três peças aí Eu acho que ajuda bastante Porque a gente já tá entrosado É bom, foi bom O Ferroviário continuar com os atletas aqui Pra gente fazer essa Flares Loba aí Bem e se Deus quiser a gente ser campeão TV Artilheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau